Ok, Mr. Paola Hoje é o Black Hell's Press Se inscreva no canal É pra todos os gatos Vamos a sair de novo Gaiola dance Gaiola dance Gaiola dance Gaiola dance Gaiola dance Gaiola dance Que é só crack Que é só crack Já não afina Já não afina Que é só tocar That's so bad That's so bad That's so bad That's so bad Férias, férias, já estou férias Já não haveria 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 Já não vai ver, já vai ser a cor É isso tudo